Aleluia Aquele que no trono está Coberto de glória e luz Seu sangue comprou salvação Dino, ele é digno Aquele que tudo criou O fardo pesado levou O rei que por nós se humilhou Santo, ele é santo Diga Nós te adoramos Nós te adoramos Santo é o Senhor Santo é o Senhor Nós te exaltamos Aleluia Nós te exaltamos É digno de louvor É digno de louvor Aquele que tudo criou O fardo pesado levou O rei que por nós se humilhou Bem forte Santo, ele é santo Santo, ele é santo Nós te adoramos Nós te adoramos Nós te adoramos Nós te exaltamos Nós te exaltamos Nós te exaltamos Levante suas mãos Levante suas mãos Adora ele O da sua adoração Adoração dos anjos Nós te exaltamos Oh, nós te adoramos Oh, nós te amamos Rei dos reis Jesus Os anjos declaram Que santo é o Senhor O rei está vivo Jesus salvador Em um novo céu Em um novo céu Nós iremos reinar O rei está vivo Aleluia Se você aprendeu Então preste mais uma vez Os anjos declaram Que santo é o Senhor O rei está vivo Jesus salvador Em um novo céu Em um novo céu Nós iremos reinar Pra sempre Com ele Iremos reinar Mais uma vez Os anjos Os anjos declaram Que santo é o Senhor O rei está vivo Jesus salvador Em um novo céu Em um novo céu Nós iremos reinar Pra sempre Com ele Iremos cantar Santo 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 É o Senhor Deus poderoso Ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Ele é poderoso Digno de louco Digno de louco Digno de louco Tu és santo, aleluia, santo, é o Senhor Deus poderoso, aleluia, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, aleluia, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, aleluia, digno de louvor, digno Aleluia